Quantos anos vocês ficaram na profissão? 18 anos. 18. 26. Não cansa, não? 18 anos, 20, treinando segunda, sábado, 8 horas, 9 horas. Eu gostava. Gostava, você tinha esse tesão de fazer? Eu tinha muito tesão de entrar na pista pra treinar. Quando eu vi que, tipo, eu comecei a treinar e o alto rendimento ficava difícil pra alcançar, eu falei assim, eu acho que é melhor eu começar a tirar o pé. Porque, por mim, eu iria ter uma vida de atleta até os 90 anos. É mesmo? Adorava. Você não parou porque machucou? Não, eu já acho, a minha decisão de parar, eu tomei, eu vim trabalhando com ela durante 4 anos. Eu acho que pra um atleta decidir parar é muito difícil, né? Você fez isso a tua vida inteira e chega num período da tua vida que você fala assim, cara, não quero mais, o que eu quero fazer da minha vida agora? Você tem que se preparar pra esse, vou parar. Então, eu vim trabalhando isso e eu parei porque eu não queria mais treinar, gente. As pessoas falam assim, Anny, você parou? Você cansou mesmo? Ah, cansou. Como você não vai cansar de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado? Ser atleta não é você ter um emprego normal, você tem um emprego que é de 24 horas. É como ser mãe e ser pai, né? Você depende do seu descanso também. Você é pai um período do dia, não, você é pai o dia inteiro, você é mãe o dia inteiro. Você ser atleta é o dia inteiro. Então, não é só quando você tá treinando, é quando você tá fora dali, como você falou, sem cuidar do que você vai comer, do que você vai beber, se você vai dormir cedo, se você vai dormir tarde, porque tudo isso vai repercutir no teu treino do outro dia. Às vezes na semana inteira. Vocês também foram comentaristas, né? Da Olimpíada também. Aí é mais fácil? Foi mais por isso que eu parei também. Tive uma oportunidade legal e aí eu sabia... Dava um dinheiro. Dava um dinheiro legal e aí eu sabia que ir pra Olimpíada não iria me trazer medalha, porque eu tava com 40 anos indo pra uma Olimpíada, não acreditava na medalha. Eu falei assim, nunca entrei numa Olimpíada e nenhuma competição só pra competir, pra ser mais uma lá. Eu gosto de ser protagonista. Aí eu falei, então, vamos trabalhar do outro lado. Ah, então você poderia ter ido pra Olimpíada, mas eu prefiro não. E aí você comentarista, aí ficou sentadinho. Aí a vida boa. Aí a vida boa, né? É assim, é tipo você assim. É, sentado. Toma, toma. Falando, mas daí comenta e aí você percebe também o que faziam com vocês de comentar e falar, olha, não deu o pé certo, caiu com o pé errado, não pode fazer isso. Porque pra quando alguém falar isso, alguém fala, então vem fazer aqui no meu lugar, ou é idiota? Também, mas eu acho que a gente do lado de comentarista ali, a gente protege muito o atleta. Então, enquanto os narradores estão lá fazendo o trabalho deles, a gente tá fazendo, tipo, não, mas errou porque, pô, teve um motivo pra errar, calma, vamos pegar leve, entendeu? A gente meio que coloca pano esquentinho. Acho que essa porta que se abriu pra nós, ex-atletas, a gente mostra... Existe ex-atleta. A gente sempre vai ser atleta, né? Tá bom. Ah, gostei disso. Vamos falar isso. Nós que ainda somos atletas, mas não treinamos mais, não é? Acho que a gente tem um diferencial. As pessoas falam, nossa, vocês são repórteres. Eu falo, não, eu sou comentarista de ginástica. E acho que o nosso papel como atletas ou ex-atletas, enfim, é a gente mostrar essa emoção mesmo. O que o atleta tá sentindo naquela hora. E a gente também entender que o que a gente vai falar, seja bom ou seja não bom, a gente tem que cuidar como a gente vai falar isso. Porque a gente tá influenciando outras pessoas a pensarem sobre aquela pessoa. Ah, alguém que... Um atleta, como a gente falou, do erro agora, né? Da pressão. A gente sabe como é. Se a gente que viveu isso não falar e não entender aquela pessoa naquela hora, quem vai entender? Então, a gente tem... Acho que é uma responsabilidade muito grande. E a Maria falou, ah, eu faço como você. Falei, cara, eu trabalhei muito na Olimpíada. Eu tava dormindo, tipo, quatro horas da manhã, cinco horas e estando no ginásio às oito. Durante o período todo da ginástica. Foi exatamente isso. Então a gente viu, eu acho que foi legal pra gente entender também um pouco do que a galera da TV passa. Como a galera sofre. Você fica no cubículo... É que não fica só sentado ali no comentário, né? Caraca, você fica no cubículo desse e tá... Você fica pressionando ali, né? Você é trabalhadora. Você é trabalhadora. Tem que bater meta também, né? Bota desse, né? Beac겠다, um pouco do que a gente tá nessa semana. Você fica noawl sistema. O ponto o que ela faz existe aí. Isso aí tá o ponto que ela faz trabalhando.